Fala galera do canal, Wesley em geral, aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo e galera sejam bem-vindos a mais um podcast pra falarmos sobre um show do WWE, nesse caso é o show do Monday Night Raw ou a pós Money Bank então sem mais delongas, vou pedir pra você deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e vamos nessa falar a respeito dos resultados desse show, antes de tudo, além do like, vai lá e se inscreve no meu canal secundário o Zezo tá na descrição desse vídeo, pra qualquer beuzinho vocês já estarem lá sabendo de tudo vai no canal também do Val, a Team Celere, patrocinadores do canal, ele tá postando vídeos recentemente de treinos e combates uma das alunas dele agora tá lutando até jiu-jitsu, né, então vocês que gostam de ver, é bem curtinho os vídeos dele então já fica inscrito lá pra poder ir acompanhando, beleza, Instagram dos dois também tá na descrição plano seja membro do canal disponível também, vocês tem aí o plano de midcard pra você participar do grupo do Tele não tem menções nos podcasts, apenas 2,80 via Pix, o Pix é Sky Gold, ou esse e-mail manda o comprovante no mesmo e-mail, belezinha então um salve pra todos esses membros a seguir, ó Márcio Machado dos Santos, Cauã Reis, Lucas Kaique, Natan Gabriel de Souza, Rodrigo Santiago, Luiz Henrique, Ninguém Gustavo, Caninha de Souza, Fortuna, Carlos Dourado, Elias Soares, Paulo, Felipe Pereira, Ronay Silva, Joca, Pedro Azevedo, Noat Felipe Diado Amaral, Léo DS, Lucas, Davi, Felipe Feitosa, VK, Walt, Dambete, Gustavo Silva, Thomas, Pedro Mauro, João Vitor SD Tiago Zumpchati, Guilherme, Nathan Drake King, Gabriel, Gabriel Pioto, Lucas Lima, José Vitor Lopes, Matheus Alisson Reis, Joãozinho, Luiz Lucas, Luiz Fernando, Raoni Castro, Ronaldo Filho, Luan Lima, João, Alan Nascimento, Felipe Muniz Cauê Fernandes, Felipe Ribeiro, Vitor Costa, Pedro Ivo, Black Noir, Matheus Silva, Matheus Thorne, Alisson Breno, Eric Trindade Vinícius, Jason LS, VGS, William Almeida, Ana Leone, Romão, Pedro Schwester, Luiz Vitor, G Profet, Sherlock, João Damásico, J.V. Mardos Kevin, Inácio Bardini, Antônio Muitinho, Gustavo Castro, Iago Rodrigo, Thierry, Maquino Yukio, Vinícius dos Santos Medeiros Beteixeira, Matheus, Lucas Guerreiro, Matheus Santos, Mazuzinho Azuzinho Cleiton Schwester, Matheus Gomes, Marco, Bruno Mandar, Sofia Castro, João Vitor Matos, Noat, J.G. Roger Alain, Taurin Trader, Alisson Reis, Renato Oliveira, Guilherme Rezende, Guilherme Almeida, Thiago Henrique, Val, Pipe, Pedro Henrique Bruno Nascimento, Davi Batista, Paulo Vinícius Campos, Nicolas Bonato, Antônio Felipe, Amaury Jr., Pedro Gabriel Lucas Martins, Jaiminho, Marcos Tullio, Mausara Dark, Paulo Vinícius R., Fernando Ferreira da Silva, Luiz Henrique Forjarini, Ozeia Santos, Breno Elias e João Pedro Fortaleza, belezinha? Gente, seguinte, o Roger foi logo aberto com o nosso campeão mundial pesos pesados, Seth freaking Rawlings E dele falando de como foi grande o Money in the Bank, citando ali os acontecimentos Como por exemplo, o Jey Uso finalmente batendo ali o Roman Reigns Falando ali a respeito dos novos Mr. Money in the Bank, agora o Sr. Money in the Bank, The Man Priest E aí então ele também falando como ele passou por cima do Finn Balor E aí ele acabou sendo interrompido pelo Coach Rhodes Rapidamente o Coach Rhodes vem ali então E na hora eu já comecei a pensar Aquilo que eu tinha até falado lá no último episódio do Donos do Ring Que eu fiz com o Pipe e com o Sambu Que eu imaginava que se o Lesnar não voltasse O Coach Rhodes iria focar suas atenções já no Seth Rawlings pelo título mundial E de fato, se o Lesnar não voltasse, tudo dava a entender que seria isso Porque ele já mirava ali no Seth Rawlings Que não olhava com uma cara muito boa ali para o Coach Rhodes E quando o Coach Rhodes ia começar a falar De repente ele é interrompido pelo Brock Lesnar Que finalmente retorna E aí o Coach Rhodes vai para cima dele ali Os dois começam a se bater sem parar O Coach Rhodes escapa ali então de um F5 E depois faz ali então seu golpe para cima do Lesnar Que sai ali do ringue rapidamente E fica por isso né Depois o Coach Rhodes mais tarde vai vir e falar que O Lesnar demorou muito para retornar Mas eles precisam resolver isso E se ele tiver que brigar com o Lesnar todas as noites Ele vai lutar todas as noites E aí deu meio que essa pausa né E assim Fica muitas interpretações E eu gostaria muito, mas muito mesmo Que isso rendesse um negócio de Lesnar, Coach Rhodes e Rawlings né Fosse um combate triplo entre eles para o SummerSlam Pô, isso é cara de SummerSlam cara Lesnar, Coach Rhodes e Rawlings Pô, é luta de SummerSlam de título mundial cara Certamente ia chamar muita atenção Muito mais do que uma terceira luta de Coach Rhodes e Lesnar né Agora, pode até acontecer isso tá Ainda está em andamento a caminhada para o SummerSlam Não tem nada confirmado Tem aí exatamente um mês até chegar o SummerSlam que é 5 de agosto Mas De qualquer forma, se não tivermos esse negócio aí de combate triplo E realmente tivermos o Lesnar contra a Coach Rhodes de novo E o Rawlings for enfrentar algum outro lutador Que a gente ainda não sabe qual poderá ser esse outro lutador que o Rawlings vai encarar né É... Eu acho que... Fica evidente que talvez eles não vão tirar esse título mundial do Seth Rollins Enquanto o Coach Rhodes não for atrás dele Porque... É... Todo mundo Olha Desde que o Seth Rollins ganhou o título mundial Como uma questão de tempo Para o Coach Rhodes ter mais uma luta com ele né Depois das 3 lutas do ano passado Que foram incríveis Principalmente a última Que chegou a ser avaliada ali com 5 estrelas e tal Então É... Imagina-se que o Coach Rhodes em algum momento irá atrás desse cinturão Para finalizar a história né É... Então Ah, vão deixar depois lá Para depois do SummerSlam Algum evento da Arábia Saudita Vão deixar para o Survivor Series Eles vão deixar para o Raw Rumble Eles vão deixar para a Wrestlemania Quem sabe Não sei Né Pode ser que o Seth Rollins perca esse título antes E o Coach Rhodes enfrente o campeão mundial Que seja algum outro que terá tirado o título dos Seth Rollins Um Gunter por exemplo Gunter contra a Cold Roads É uma das ideias que falam-se que existe para a Wrestlemania Pode ser O Gunter perderia o título da Coretta e tal Vamos supor para o Drew Para o Priest Para o Cash Alguma coisa assim Depois de bater o recorde do Honk Tonk Man Ou quando chegasse perto E aí entraria na roça do título mundial pouco depois E poderia ganhar esse título mundial Levar até a Wrestlemania E o Cold Roads vir como desafiante dele A não ser que eles queiram fazer Cold Roads e Roma também Que é uma das coisas especuladas né Mas para isso é aquilo que eu falei Ele precisaria furar a Brand E para furar a Brand era a Money in the Bank Que já não é mais É uma opção para o Cold Roads E aí eles teriam que ganhar o Raw Rumble de novo Para poder escolher o Raw Rumble Ou então eles simplesmente ignorarem esse negócio de Brand E ele do nada aparecer em um show dos SmackDown E desafiar o Raw para uma Wrestlemania Porque sim, já era Então eles podem fazer o Elimination Chamber também neutro De tipo 3 do SmackDown 3 do Raw E aí ele ganha o Elimination Chamber E o Cold Roads e o Raw Tem umas opções aí para eles tentar pensar Em trazer Cold Roads e o Raw para a Wrestlemania Que é uma outra opção também Só que aquilo que a gente vive pensando É tipo assim Se eles queriam fazer Cold Roads e o Raw Para o ano que vem E nesse intervalo o Cold Roads não ganharia o título mundial pesos pesado Era melhor ele ter ficado no SmackDown Então, que aí se é para ele passar o ano todo sem ganhar nada Ele já fica na mesma branca que o Raw Não tem por que separar eles, né Já que ele não vai conseguir ganhar outro título Mas, veremos, né De qualquer forma o Sérgio Wallace quis continuar Depois ali do intervalo Depois que os caras brigaram, né E aí ele foi ali e comentou ali Bom, a seguir a gente precisa falar do Sr. Money in the Bank E aí ele mesmo aparece, né Damian Priest, Rhea Ripley e Dominique Mistério Vem ali então para atormentar o Sérgio Wallace, né E o Priest falou ali que o Sérgio Wallace só deveria se preocupar com ele A partir de agora, né E o Sérgio Wallace comentou É, mas tá faltando um de vocês aí, hein Cadê o Finn Balor? Os caras não esquecem o Finn Balor O Finn Balor ele tá se recuperando ainda Né, ele não tá aqui essa noite Ficando a sua aí É, mas aí então O Priest ameaçando ali Que em algum momento ele poderia usar assim esse contrato A Sérgio Wallace Quem sabe até mesmo naquela noite, né E aí o... O Don Don, né O Dominique ali então É... Tentou desafiar o Sérgio Wallace por um combate naquela noite Não conseguia falar que o público não deixava E aí a Rhea Ripley falou por ele, né E o Sérgio Wallace foi disse Bom, eu sei que isso é uma armadilha Mas sinceramente eu não quero escapar dessa armadilha, não É... Aliás, é... É... Eu não quero escapar dessa armadilha Porque... Eu preciso ter a chance de dar um soco na cara desse Dominique, né Então... É... Eu aceito Eu aceito esse desafio, né E fica marcado então Sérgio Wallace contra o Dominique É aquilo Agora que você tem um Mr. Money in the Bank É aquilo que eu ouvi falar Mano, os shows passam a ser mais interessantes Porque todo show pode ter um novo campeão Uma tentativa de caching pelo menos, né Então todas as outras que o campeão for ter Você já fica... Caraca, será que vai ser hoje? Às vezes ele não precisa nem lutar Às vezes se ele aparecer no ringue Ele corre risco de ser atacado por alguém E levar o caching, né Então todos os shows passam a ser interessantes, né É... Ano passado ninguém imaginou que seria no título dos Estados Unidos O caching, né Isso não era comum de acontecer E... Então, por exemplo Eu lembro de ter ido dormir no Raw E aí acordar no dia seguinte Com o Austin Theory tendo feito o caching, né E eu não vi o caching Eu perdi um caching, né Acho que fazia muitos anos que eu não perdi um caching É... Mas acabei não vendo Porque não esperava, né Que ia acontecer aqui Lá agora, meu amigo Ainda com qualquer título Sei lá O Seth Rollins precisa nem estar presente no Raw O Gunter presente Você já fica já de ouro Se ele não vai levar caching Então... É uma situação bem complicada, né Que a gente tem agora no momento Bom... Aí depois a gente foi ter um combate do Prich Contra o Shinsuke Nakamura, né Aliás, já agradeceu a Deus hoje Pelo Nakamura não ter ganhado a Mandemank, cara Que salvação a gente teve, hein Essa segunda-feira poderia ter sido muito pior O Prich Chegando Nakamura ali Com as ajudas do Jugman Day E... É isso aí, né Aí na sequência a gente teve ali A Honda Rose presente E quando ela ia começar a falar Ela já foi logo interrompida Pela Sheena Basler, né E, cara Vou te falar Me surpreendeu muito esse segmento, né A Sheena Basler já começa falando ali Que... Assim como ela Boa parte do público ali Com certeza não quer Ouvir o que ela tem a falar Porque já tá de saco cheio, né E... A Honda foi falando Então fala você, vai Por quê? Por quê depois de 10 anos Você resolve me atacar pelas costas? E aí a Sheena Basler vai E fala, vai Por quê? Você quer saber por quê ainda? Honda, desde que Você chegou aqui Você só pensa em você Você só tá na WWE Por causa de mim Que vim aqui antes E consegui abrir o caminho Pra pessoas que me atacam aqui também, né E desde então O que você me agradeceu por isso O que você fez por mim É sempre sobre você E a Honda Se você tinha essa indignação Comigo Por quê que você não falou isso comigo Em vez de me atacar Olha lá Falar isso com você Não dá pra falar com você Só você fala Só você diz Tudo se trata de você, Honda É... E aí Virou uma discussão mais intensa E virou meio que um negócio pessoal E a galera do lado da Sheena Basler, né Ficou um negócio meio que... Tipo assim A Honda meio chateada, né Por ouvir umas duras Da amiga E a amiga sendo apoiada pelo público E você consegue entender a visão das duas, né Você consegue entender a indignação da Sheena Basler Ao mesmo tempo que você também consegue entender Que a Honda tá bolada Porque tipo, mano Se eu soubesse eu já teria Sei lá Tentado fazer alguma coisa por você, né E aí... É... Acaba que a Honda fica com raiva Vai pra cima ali da Sheena Basler A Sheena Basler vai pra cima dela As duas começam a brigar feio ali, né Na porradaria Até que a Sheena consegue fazer ali Um angle luck pra cima da Honda A Honda... É... Até escapa Mas depois leva uma ajoelhada ali Da Sheena Basler, né É... E... Olha aí, ó Querendo ou não Jogar uma rivalidade De um segmento que Teve mais desenvolvimento E já gerou mais interesse Do que, por exemplo A Real Ripley Que nem tem desafiante Por enquanto, né É... Então Surpreendeu um pouco, né Surpreendeu aí E usar esses motivos também Eu acho que Até que foram Um pouco aí Inteligentes, né A Sheena Basler citar Que realmente Ela fica na WWE Domínio NXT Aí Vem a Honda Rose Depois Já Chegando logo No roster principal Já indo lotar Em Wrestlemania Enquanto a Sheena Basler Teve que ralar, né É... Isso é interessante Essa visão que a Sheena Basler Tem Da... Da Honda, né É... É... Curioso Curioso aí Não esperava uma rivalidade Delas agora Mas Em algum momento Acho que isso ia acontecer mesmo, né Bom Aí depois A gente teve Um combate ali Gantled, né De Tags femininas Pra definir Desafiante Da Liv Morg E da Raquel E... Bom É aquilo, né Galera Os combates Gantled Ultimamente Eles vêm sendo Ctrl-C Ctrl-V, né Porque É sempre assim Ou uma tag Começa Uma tag Ou Algum lutador Individual Todo Gantled Tá sendo assim Ele começa E vai lutando Eliminando todo mundo Até chegar no último Ainda o último Vai lá e consegue Ganhar dele Ou então Ele começa primeiro E ganha de todo mundo Né Não tem outro tipo de book Nesses combates Ganhantes É impressionante, né E foi o caso Chelsea Green E Sonia Deville E nem combina Chelsea Green E Sonia Deville Sem ser Tão dominante Assim, tá ligado De eliminar Todas as tags, né Mas foi o caso Teve umas tags ali Que eles Inventaram De última hora A Emma com Com a Nick Cross De ressuscitar a Emma Juntaram com a Nick Cross Nada a ver Nada a ver É aquilo, né Aí a Honda Vai tentar salvar Divisão de tags Não dá pra salvar isso É muito largado Aí a Nick Cross Abandonou a Emma Porque ficou com dó Da Canceler Ray Perdendo ali Ela ficou obcecada Pela Canceler Ray Até hoje Que a gente ainda não entendeu Até hoje O porquê disso Ninguém explica Não tem uma história Desenvolvida disso É Aí Eliminadas também Depois Veio ali uma tag Da Tegan Nox Com a Dana Brooke Né Também outra tag aí A Tegan Nox Acho que ela já teve Três parceiras Em seis meses É isso Né Irânia Eu tô falando de parceiras No ringue, tá E não de outras coisas aí Outras coisas também Deve ter ultrapassado Que maldade Mas o A Dana Brooke Provavelmente vai chorar No Twitter Daqui a pouco Porque toda vez Que ela luta E alguém faz Uma crítica Um rando Faz uma crítica Ela já escreve Um textão lá Chorando Que criticaram ela Abandonas redes sociais Você sabe que Existe no Twitter Vai ter uns rando Te criticando mesmo Ignora Aí perderam Desde que E a Raquelzinha É forte Perde só quando roubam Quando lesionam ela Acho que vai ficar complicado Acho que vai ficar complicado Estar com uma luta E a verdade Embora ainda tem a esperança De que interliguem Já falou A gente depois A Maxine Lenda É meus amigos De muito talento Muita qualidade É Eu tenho barba grande Nossa Olha como eu sou forte Aí tem aqueles idiota Que começou a Investigar a história Da família E fala Não Eu tenho descendência Vicky Você não tem descendência Vicky Você usou minoxidil Na cara Por isso que você tem Barba grande Você não tem nada De Vicky Mas eu sou forte Você é forte Porque você é malha Você não tem nada A ver com Vicky Você não é Vicky Se você vivesse Nas tempos dos Vicks Você era o primeiro A morrer ali Os caras Eles iam pegar você Abrir sua carcaça Provavelmente iria Fazer coisas cruéis Com as mulheres Ali que você ama E você fica romantizando Vicky Vicky matava cristão E você é cristão Você vai na missa Domingo de manhã Adorar a imagem Você vai Na catequese E vem falar Que você gosta de Vicky Você sabia que os Vicky Iam matar vocês Iam acabar com vocês Vocês ficam Vicky Vicky Vorraldo Para com isso Para de ser cringe Para de ser cringe A melhor coisa Foi mandar o Kratos Lá para os Vickings Porque eu achei Que ele ia matar Todos os deuses Vickings Igual ele fez Com os deuses gregos Aí ele vira bonzinho Também Vira babyface Estragaram o Kratos Era para ele matar Os deuses Vickings Para mostrar que os Vickings São os nada Quem é bom É God of War É Kratos É o Kratos Dito isso A gente depois Teve na sequência A Natália Antes do combate Dela contra a Rhea Ripley Pelo título Dando uma surra Na Rhea Ripley Eu tenho certeza Quando vocês viram Ela dando aquela surra Na Rhea Ripley Vocês pensaram Quer ver só A Rhea Ripley Vai ficar lesionada E aí o Sky Vai vir fazer o cash De novo Vamos fazer o cash Rapidão E graças a esses ataques Iniciais A Natália Ela conseguiu equilibrar Bem esse combate Com a Rhea Ripley Foi muito bem no combate A Natália não é uma Westler ruim A Natália Ela é É meio sensual A gente sempre falou isso Mas ela tem seu devido talento Quando tem uma super estrela Forte quanto ela Inclusive ela ganhou Vários recordes No fim de semana Recebendo do Guinness Book Mais lutas femininas Mais participações disso E aquilo Trabalhadora A Natália é Pelo menos isso Aprende Paige Que é perna pra caramba Aí ela Acaba perdendo Para a Rhea Ripley Como era de se esperar Mas a Rhea Ripley Sofre Tem ali uma defesa Até que digna Digamos assim Mais tarde A Ioiska Até aparece no backstage Ali Dando umas bisoiadas Na Rhea Que fala para ela Não cometer esse erro De ir para cima dela E bom Depois Depois a gente teve O Matt Riddle Ele enfrentar O Giovanni Vint Ele até vence Mas o Kaiser Vem para cima Do Matt Riddle Aí o Drew McIntyre Aparece para atacar Ali então O Kaiser E também fazer Um clamor kick Para cima do Giovanni Vint E aí vem o Gunter Para encarar Ali então O Drewzão da massa E os dois Ficam meio que se olhando É o teaserzinho Que a gente tem Para o SummerSlam Né cara Esse combate Eu não colocaria Ninguém no meio Já não fizeram Na WrestleMania Para colocar o Shemus E foi até legal Dessa vez Meus amigos Para o SummerSlam É Drew E Gunter E acabou E eu acho Que o Drew Deveria ganhar Sinceramente Eu acho que seria Um time bem feito Né Bom A gente depois Deve ter O Dominique Enfrentar O Sartre Rollins Com o Drew Ele agendou Todo dia Todo dia Vai ser no Raw Vai ser tal hora Vai ser no Raw Vai ser tal hora Vai ser no Raw E aí fez mesmo Né Mas aí O Seth Rollins Ele domina O Dominique A alta inteira Quando ia finalizar O Damien Priest Começa a atacar Ele E aí o Dominique Depois vai lá E ajuda Os dois Começam a dar uma sua No Seth Rollins O Dominique Entrega ali a pasta Para o Damien Priest Era só fazer o cash Mas aí vem o Finn Balor Começa a atacar O Seth Rollins Atrapalhando O Damien Priest De poder usar a pasta Dele para cima Do Rawlings E aí O Damien Priest Fica pistola Ali com o Finn Balor Começa a discutir Com o Finn Balor Ali E quando o Dominique Foi tentar Seguir atacando O Seth Rollins O Seth Rollins Meteu-lhe um pedigree Para cima dele E vazou Embora Enquanto o Priest E o Balor Ficaram discutindo Ali E o Dominique Acabou pagando pato Né Ou seja Segue o conflito No Jugman Day Segue ali A discussão De Balor Priest O Dominique Acabou sobrando A Rhea Ripley Tá vendo isso O Jordan Devlin Tava conversando Com o Finn Balor Nessas últimas semanas É isso gente Ou fica Priest Ou fica Balor Quem sairá O Balor Não tem nada Para oferecer O Priest Tem a pasta Mas ainda bem Que tem um futuro Pela frente Embora aquela vez O Ed Ele ganhava tudo Para o Jugman Day E eles escolheram Tirar o Ed Do time Então tem isso também Eu acho que seria Muito simbólico O Jordan Devlin Cercou o Kalen Do Jugman Day E tirar o Finn Balor Que estava negociando Com ele E aí surpreender A galera O que a galera Viu do Balor Conversando com o Jordan Devlin E aí pensar Que seria o contrário Não Tá conversando Com o Jordan Devlin Mas vai descartar O Priest Para o Jordan Devlin Entrar O Jordan Devlin Nem entra Os caras mudaram De plano Os caras tiram O Dominique Também pode ser Joga o Dominique Fora Atrás do Jordan Devlin Vão ficar mais forte Tira o Ripley Por alguma razão Traz alguma outra Mas alguém Vai sair desse grupo Não vai só aumentar Não Alguém vai sair E depois disso Vão encaminhar Alguma rivalidade E o Seth Rollins O que fará Seth Rollins Rumo ao Summer Slam Bom É bem possível Eles querem repetir Rollins e Ballard de novo Porque pela falta de opções Pode acabar rolando isso Vamos esperar as próximas semanas Um abraço Até a próxima E fui